Sou o Rude Alencar, trabalho na Zen Shine como gerente de vendas e é sempre um prazer enorme estar aqui nesse evento. Por que é um prazer enorme? Prazer enorme porque a gente encontra muito a ponta do nosso negócio, a gente encontra os integradores aqui, não é só o distribuidor, não é só o fabricante, a gente encontra muito o pessoal que é guerreiro realmente nesse campo nosso, é o cara que está na ponta da linha, é o cara que entende o mercado, é a pessoa que entende o que o cliente quer e eles levam isso para os distribuidores, que leva, que traz para a gente, que fala, o mercado está precisando disso, o mercado está precisando daquilo. A gente está vivendo realmente um momento um pouco atípico no mercado, que está afetando o povo de uma forma geral, os clientes, está afetando nas nossas vendas, a R$14.300 também que está pegando um pouco, a gente foi vendido ano passado, que não ia ser legal depois dessa taxação, dessa nova lei e na verdade a gente está agora aqui reaprendendo a como falar para o nosso cliente. E isso a gente tem constantes reuniões com os nossos fabricantes na China, a gente explica para eles o que está acontecendo no mercado, a gente explica o que está acontecendo aqui no Brasil, eles entendem, eles entendem bem, muitas das vezes eles entendem até melhor que a gente e eles dão a dica de como fazer, de como proceder nisso. Então é um tempo atípico, mas eu quero dizer a todos vocês que vamos perseverar, existem desafios financeiros quanto a isso, vamos perseverar e é bem nessa hora, nessa hora o que acontece? É nessa hora que a gente tem ideias, é nessa hora, na hora do deserto, na hora da tempestade é que a gente aprende a conversar com nossos parceiros, aqui a gente só enxerga parceiro, não existe concorrente, existe concorrente e negócio sim, mas a amizade é com todos. Nós temos amigos que são fabricantes, temos amigos que são clientes, nós temos amigos que são clientes dos outros parceiros e é nessa hora que a gente está nesse tipo de dificuldade que você tem que estar com os ouvidos, o coração aberto, para quê? Para entender como que a gente tem que trabalhar de forma conjunta, onde que eu tenho que atacar, tá? Então a mensagem que a gente tem que trazer para os nossos amigos é a parceria, porque o vender e o comprar são coisas atípicas do nosso negócio, são tão típicas, perdão, do nosso negócio. Por que típica? Porque a gente tem que comprar, tem que vender, a roda tem que girar, esse é o normal, esse é o comum, só que a ideia, a visibilidade, a estratégia vem nessas horas, é nessa hora que a estratégia aparece, é nessa hora que o mercado melhora. Então a gente tem que entender que esse momento é um momento de melhora, é um momento de realidade que a gente tem que o quê? Como que a gente vai fazer para melhorar? Eu acredito muito que daqui para frente o mercado vai melhorar, é um ponto que a gente tem que observar. Falando da ZenShine, vamos aqui, o que é a ZenShine? ZenShine é uma empresa origem da China, 35 anos de idade, a mais velha de todas, nós temos 35 anos. Começamos no mercado solar em 2007, mas a empresa nasceu em 88, ela nasceu como uma fábrica de LED, assim como todas as fábricas em sua maioria na China, nasceu, as que são antigas, nasceram em outro ramo, elas migraram para o ramo solar. Então temos 35 anos, atualmente temos 10 gigas, na verdade são 12 gigas que a gente vai propagar nas próximas palestras, a gente vai falar desses 12 gigas. O nosso plano de expansão, daqui a pouco eu passo mais, é maior que esse, tá? Do que os 10, 12 gigas. Estamos presente em mais de 80 países, somos T1, o T1 a gente sempre tem falado aqui, ser ou não ser T1. O que que seria o T1? T1, ele tem que ter o controle de toda a cadeia de processo de fabricação, desde as células até você embalar o seu módulo, o seu produto. Tem que ter mais de seis projetos com um giga e meio nos últimos dois anos, então eu falo assim, ah, já fiz seis projetos na minha história, tem 35 anos, já sou T1. Não, você tem que manter nos dois anos. O que que isso tá ligado à qualidade? Quando eu consigo manter essa um giga e meio, seis projetos durante dois anos, o que? Tem clientes confiando em mim, estão comprando em mim porque a minha qualidade é segurada, estão comprando porque eu tenho tecnologia, eu tenho um produto que atende a cada dois anos, renovando esses um giga e meio. Então a gente tem o T1 e esse T1 a gente tem desde 2013, desde 2013 nós somos certificados como T1, ou seja, dez anos. No Brasil a gente é um dos top 10 market share, a gente ficou no ano passado e no sétimo mais lembrado pela Greener, pelos integradores, a gente foi a marca que ficou na colocação de sétima, atrás de alguns grandes, com a mais lembrada, ou seja, chegaram para vocês e perguntaram, fala três marcas, falaram três, uma delas foi a Zen Shine, a gente ficou em sétimo no ano passado. E temos mais de cem patentes. É uma outra coisa, quando a empresa T1, ela tem que ter a pesquisa e desenvolvimento como parte do processo da indústria, tá? Então a gente tem mais de cem patentes registradas. Nossas bases em Tianzu, Su Tian e Yunnan. E aqui até o meio do ano a gente também tá inaugurando nossa fábrica na Tailândia, até o final do ano em mais um outro ponto do mundo a ser divulgado, tá? A gente também faz essas outras bases porque pra atender o mercado americano e a gente atende, tem que sair de um outro ponto que não seja a China. Então na Tailândia agora, tá sendo inaugurada em um mês, nesse próximo mês já, a nossa fábrica também na Tailândia. Aqui é aquilo que eu falei, 2 GB numa fábrica, 10 GB na outra, 4. É a capacidade de produção, a gente tá produzindo 12, que essas aqui, por exemplo, não tá na sua capacidade total ainda. Teste de confiabilidade. Estas são as empresas certificadoras que nós temos na nossa marca. Nós temos TUV, Tertec, a PV Cycle e temos aqui a Pivel, que é logo no próximo lado. O que que é o Pivel? O Pivel é uma das certificadoras que mais tem experiência no mercado fotovoltaico, especialista pra isso. Se você pega, no ano passado, 22 fabricantes têm o Pivel. Na China apenas 13 e nós somos um deles, nós temos o selo Pivel. Além de sermos T1, temos Pivel, temos TUV, a gente tem também essa expansão que estamos no mercado buscando. Aqui são algumas dos nossos marcos históricos. Como eu falei, em 88 a empresa foi fundada, depois quando entrou no ramo solar, foi globalizada. A gente tem, ó, bolsa, né, na bolsa de Xangai, na NEC, aqui há algum tempo já. Ano passado 10 GB, indo pra 12 GB já esse ano. Mas olha nosso plano pros próximos cinco anos. Estamos com 10 GB agora. 20 GB aqui. Mais 20, aqui é ruim de ver, tem que ver aqui, ó. 2024. Mantém-se 20 GB, só que aqui a gente vê embaixo, produção de células. Por que que eu tenho que produzir as células? As células, ela livra a gente dessa variação de mercado. A partir do momento que uma empresa começa a fabricar, a gente já tem a fabricação, mas a gente tá aumentando. A partir do momento que uma empresa, uma fábrica, tem a produção de células, o que que isso acontece? Ela foge do preço que oscila muito no mercado. Se você fala de módulo fotovoltaico, a gente tem a matéria orgânica. Uma das matérias orgânicas é o quê? É o silício, o polisilício. E isso varia muito no mercado. A partir do momento que a gente tem esse controle total da nossa produção, o que que isso vai acontecer? A gente vai fugir de variação, a gente vai conseguir manter nossos preços e ficar fugindo o que acontece no mercado. Ah, subiu de repente. Por quê? Porque subiu no mercado, os outros três maiores fabricantes de células aumentaram o preço e aí o meu preço também foi afetado. Então qual é o nosso plano de produção? 2024, 20 giga nos módulos, 10 giga em célula. 2025, a gente vai aumentar para 25 giga. E em 2026, 35 giga mais 15 gigas de produção de célula. E no diferencial principal da ZenShine, o nosso ponto, eu não sei se você já, quem já ouviu falar aqui do revestimento de grafeno dos módulos da ZenShine? Vocês já ouviram? Quem tiver, levanta a mão quem já ouviu falar. Já? Então o que acontece? O que que é o revestimento de grafeno? Revestimento de grafeno é o seguinte, a gente teve por sete anos, junto à Universidade de Pequim, um estudo que o que é adicionar o grafeno no vidro. Não é uma pasta que se passa, né? Isso aí é o que? A gente quando vai fazer os nossos vidros, nós inserimos grafeno lá. O que que esse grafeno faz no vidro? O grafeno, ele tapa os poros do vidro. Então se você pega e olha um vidro de um módulo fotovoltaico com o microscópio, o que que você vê ali? Você vê poros. Esse grafeno, ele tapa os poros. Então se um módulo durar 40 anos, vai ter grafeno. Se um módulo durar 50 anos, vai ter grafeno. Se ele ficar lá no seu telhado, 10, 15 anos na tua usina, 10, 15, 20 anos, vai ter o grafeno. E que o que o grafeno faz? Ele torna o módulo autolimpante. Uma das estratégias que o mercado precisa hoje em dia para vender, porque está difícil de vender de repente, é argumentos para o cliente. Um argumento ótimo de venda, é o grafeno. Eu confesso para vocês, na Intersolar do ano passado, o que que aconteceu? Eu estava ali no estande, passou tanto integrador ali, lá em São Paulo, na Intersolar mesmo, passou tanto integrador, falou, pô, a Zen Shine está aqui, legal, módulo de grafeno, eu tenho num tal cliente, nossa, eu tenho na casa do meu amigo, a gente instalou, funciona mesmo. Caiu poeira no módulo, bate um vento, espalha essa poeira, tira, chove, as gotas de chuva, elas ficam maiores, é uma propriedade, né, que é a hidrofílica, que a gente fala, escorre, tira aquela sujeira. Teve um dos nossos clientes que passou, deu relato, ele fez questão de dar um relato no Canal Solar, eu vou passar mais para frente. Fezes de pasto, aquele negócio que quem trabalha com isso sabe, que gruda, é desintegrada. Então isso ajuda muito, né, para você, pô, eu tenho um módulo com grafeno aqui para vender. Eu tenho, sabe, eu tenho na casa da minha, eu mesmo, né, eu pedi, colocamos na casa da minha irmã e colocar em casa de família é complicado, casa de parente, né, porque quando alguém vai reclamar, vai ligar para você direto. Então o que acontece? Colocamos lá e dá resultado, né, para limpeza, é um módulo que é auto limpante. Aqui a propriedade hidrofílica falando, se você pegar, né, não sei se dá para enxergar direito ali, as gotas, né, ali ó, antes da chuva, depois da chuva, né, as gotas que fazem, elas descem escorrendo, parece que é um negócio que realmente, essa é uma das patentes da Zen Shine, nenhum outro fabricante tem. E aqui, quando falei, como que é a estrutura? Com grafeno aqui, quando tapa ali, quando, ó, você vê os poros todos abertos e aqui, quando tem o grafeno, como tapa bem os poros. E aqui a gente, numa simulação que a gente faz, a gente coloca pó, assim, igual, é um talco, na verdade, só para simular quando a gente apresenta para os nossos clientes, o que não tem o grafeno fica muito, a poeira, quem trabalha com módulo sabe, a poeira adere muito ao vidro, e nos nossos módulos não. Aqui a propriedade hidrofílica, você vê o tamanho das gotas que fica, né, no módulo geral não escorre facilmente, no nosso escorre, porque não tem poros tantos abertos, ficam muito poucos poros. A fotocatalítica é o quê? A gente pega e vê que, quando tem fezes de pastra, que é uma simulação com azul de mitileno, uma substância química, se for no vidro com grafeno, isso aí, no calor, ela desintegra bem rápido e some praticamente. Eu tive um relato de um cliente que tem uma usina aqui em Maringá, e ele também fez um cliente dele, e ele falou o seguinte, passou em frente o cliente e viu aquela fez, aquela mancha enorme, ele falou, pô, tenho que ligar para ele para falar que está com uma sujeira lá, o módulo Zen Shine. E ele esqueceu de ligar, e passou no dia seguinte, a filha dele falou, ó, pai, já sumiu. Então, tem realmente, né, a gente recebe relatos dos nossos clientes, falando que funciona, tal, porque a gente tem a simulação, a gente vende esse produto, mas realmente funciona. E o revestimento de grafeno também, ele dá de 5,75%, geralmente, maior rendimento de energia. Aqui são feitos testes, feitos no PVSyst, que a gente acompanha, a própria PV Magazine mostrou no estudo dela que, né, realmente tem mais rendimento, porque o grafeno também é uma, tem essa propriedade de melhor rendimento. Aqui, vamos ver se vai rolar o vídeo. Eu acho que não, né? Então, vamos pro, é um videozinho de, depois eu coloco esse vídeo de, de explicação mais ou menos. E também a gente trabalha muito com módulos de double glass. Todos os meus modelos, todos os modelos da Zen Shine, tem vidro duplo. Desde o Poly, a gente fabrica Poly ainda, 340, 335. E também vamos até o mono, mono cristalino, também temos o N-Type. Todos eles a gente tem o vidro simples e o vidro duplo. Só que um forte da Zen Shine de vender vidro duplo, primeiro, garantia, 30 anos, contra os 25 anos que geralmente todos oferecem para o de vidro simples. E quando eu falo de vidro duplo, eu não tô falando que ele é bifacial, ele é monofacial. Tem o no bifacial, lógico, mas também o monofacial trabalha com vidro duplo. O vidro duplo, ele tem várias propriedades melhor que o vidro simples. Isso, testes em laboratório. Tem maior durabilidade, resistência melhor no vidro duplo. Taxa de incêndio também é muito menor. Os hotspots da vidro, coeficiente térmico também. Melhor resistência à umidade. E quando você fala e é mais caro? Não é. Não é mais caro. É o mesmo preço eu vendo o vidro duplo quanto o vidro simples. Isso é parcerias que a gente tem na nossa supply chain, na nossa cadeia de suprimentos, que eles fazem com que isso a gente possa oferecer isso. Você fala, o grafeno tem um custo adicional? Não tem um custo adicional. Isso é parceria de supply chain também. Quando a gente trabalha no mercado, todo mundo trabalha numa indústria, não é só a venda tem que ser boa. O comprador também tem que trabalhar em sintonia, para que possa agregar melhor qualidade com menor custo para o nosso parceiro, para os nossos clientes. Aqui a gente mostra também, mais ou menos, testes de laboratório, para ver em pontos quentes. Se você for ver em vidro simples e vidro duplo, em pontos no mesmo ponto, com mesma radiação, 45 graus em alguns pontos, 46 no vidro simples, e aqui 42, 41. É bem menor o coeficiente térmico para a usina. E a degradação também, num vidro duplo, é bem menor. Tem aqueles 1% no primeiro ano, e depois a gente chega ali com 19%, até 30 anos. Alguns dos nossos locais também que a gente atua, praticamente a ZenShine atua no mundo inteiro, cada vez mais. Se a gente pegar até na própria América Latina, a gente está com um escritório no México agora, a gente tem na Argentina também. Estamos fechando contratos no Paraguai, com o governo paraguaio também, vai ter alguma novidade daqui para frente. E no mundo inteiro, né? As nossas plantas sendo abertas também na China, mais uma quarta planta agora, e na Tailândia. E alguns projetos nossos. Esse cliente aqui, a gente marcou 6,5, só que ele já está com 15 MB de módulo nosso lá. E foi um dos que fez questão, essa é uma usina em Juiz de Fora. A gente tem algumas usinas legais lá, e também em Minas, tem vários lugares. Mas essa em Minas ficou um relevo bem legal, o time que montou foi muito bonito. Então, ele fez questão de ir até a gente e dar um depoimento no Canal Solar, que é a mídia, a mídia que mais tem geração em nosso meio. E ele falou, ó, eu quero falar sobre a usina, que eu estou tendo 30% de economia em OIM, em organização e manutenção. Ou seja, ele fala, eu limpo a minha usina uma vez, duas vezes por ano. Uma vez, ele falou na verdade. Ele falou, ô louco. Ele falou, uma vez eu estou limpando a usina por ano. E ele tem, né? É um investidor, ele tem algumas outras usinas. E ele falou, ó, eu tenho outra e sei como é o módulo. Sei que o de vocês gera bem. Ele já tem um rendimento excelente. E quando eu vou falar de limpeza, de organização, eu economizo 30% no meu site. Aqui uma outra que a gente fez um tempo atrás também, só para ver como nossos módulos se comportam, né? Nessas bases que são flutuantes, né? Top também. A gente sempre está investindo nessa parte de qualidade, na parte de tecnologia, de estudos, para ver onde que a gente pode atuar. A gente está totalmente aberto para você falar, ó, quero fazer um projeto em tal lugar. A gente acompanha, a gente vai. A gente envolve o nosso time aqui de desenvolvimento no Brasil. A gente envolve o nosso time também na China, que a gente atua bem em parceria. Então, o time aqui focado. E a gente, todo mundo vai junto, né? A gente faz isso junto, a gente estuda. Tem um cliente, a gente está fazendo agora uma usina em Maringá. É outra usina, é outro cliente. Que vai ser por volta de 12 megas. Ele fala, ó, a gente precisa fazer um cabo diferente, para não ficar aquele cabo arqueado, sei o que. Que a gente vai, estuda junto, manda para nossos parceiros lá, no caso, nossos colaboradores na China, ele vê. Tá? Aqui, nossos produtos, o que a gente tem. O N-Type, né? Os normais. Os que são mais comercializados, nosso 665. Aqui está o nosso N-Type que a gente vende. E meu contato, para que todos anotem, porque eu acho que meu tempo chegou ao fim. Certo? Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. E espero que nosso mercado tenha uma ótima venda daqui para frente. Se Deus quiser. E vamos ajudar um ou outro para colaborar com o mercado brasileiro. Beleza? Valeu. Obrigado. E aí A CIDADE NO BRASIL